Música O Encartaz está no ar. Confira agora as novidades sobre atores, diretores e os lançamentos do cinema. Fique com a gente! Música A continuação do filme O Planeta dos Macacos, a origem, está confirmada. A concepção do roteiro já está em andamento e se depender dos produtores, os símios irão invadir as telas do cinema em 2014. O novo filme do Wolverine terá cenas rodadas no Japão. A trama do longa-metragem é baseada em roteiro escrito por Frank Miller, um dos mais famosos roteiristas de histórias em quadrinhos da atualidade. O filme Poltergeist, clássico do cinema de terror, terá uma refilmagem. O diretor Sam Raimi está envolvido com o projeto. O Poltergeist original foi lançado em 1982 e teve como diretor Steven Spielberg. E depois do intervalo você confere a Liga dos Atores Injustiçados. Não saia daí! Liga dos Atores Injustiçados 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 Liga dos Atores Injustiça Liga dos Atores Injustiçados Liga dos Atores Injustiça Liga dos Atores Injustiçados 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 Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. A sessão pipoca de hoje relembra uma produção de 2008, aqui do curso de jornalismo da Unifra. Sempre às quartas tem a direção de Melina Guterres. Unifra, um centro universitário. Um centro universitário. Um centro universitário. Amém. O frasco de um perfume é como o amor na vida de um homem. Se ele deixa o perfume terminar, inconscientemente está renunciando ao amor. E seus perfumes não terminam nunca, não é, seu Franco? Vejo que me conheces muito bem. Vou buscar o seu perfume preferido. Eu espero. Estava aqui pensando. E quando o frasco se quebra, como fica o amor? Boa pergunta, flor do dia. Pode ser discórdia ou um novo amor. Ou quem sabe o fim da vida de um homem? Ai, seu Franco, que horror. Há pessoas que guardam seus perfumes por muitos e muitos anos. O verdadeiro amor é como a essência de um perfume ou de uma flor. Quando tu o sentes, jamais vais esquecê-lo. Está mesmo inspirado hoje, seu Franco? É porque hoje é o aniversário da Estelita. Ah, então, seu Franco, o senhor tem que estar perfumado. Até porque um homem bem perfumado já causa diferença. Até parece a Estelita falando. Que honra. Ora, se eu diga para ela que ela já tem uma admiradora. Pode deixar. Quanto lhe devo? Não, é por conta da loja. Afinal, o senhor vai ao aniversário de uma pessoa tão importante. Minha margarida preferida. Tu me encantas. Minha margarida. 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 Como vai, Sr. Franco? Só pode ser aniversário da Estelita hoje, né? Não se pode ver um senhor bem vestido. Um presente de rosa que já penso que é para a mulher. Para uma mulher como a Estelita, né, Sr. Franco? Sempre tem que se fazer o melhor. Obrigado. Estelita hoje. Estelita hoje. Estelita hoje de novo? Sempre às quartas eu venho aqui. A que horas? Às cinco estou chegando. Eu guardo na memória o teu perfume desde o dia em que eu te conheci. E vai guardar para sempre, meu amor. E vai guardar para sempre. E vai guardar para sempre. E vai guardar para sempre. Flor da minha vida Há anos reinvento o amor que não tive contigo Há anos que te busco em meus pensamentos Por anos me entreguei aos teus encantos E por fim só tu me restou Todas mentiras que disse e que já deve saber Reuni e entreguei com amor para você Vivo só e nossos filhos se foram Há tempos não recebo qualquer visita Se não se importas, faço um pedido Quebre o frasco do meu novo perfume E me leves contigo Do teu amor, Francisco Minha estilita Uma coisa aprendi nesses anos todos A vida não teria graça sem a fantasia Do peso, a leveza Da dor, o amor qualquer Da falta, o preenchimento Nessas linhas escrevo Reinvento os meus dias Todos os dias A vida não teria graça sem a fantasia 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 E o programa de hoje fica por aqui Na semana que vem você confere um encartaz especial Nossa produção criou um dossiê sobre o filme Os Vingadores Está imperdível, até lá! Virgos sem a fantasia Diferenta